Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus fará sua nona partida nesta Copa Paulista 2023, no domingo 28 de agosto, às 10 horas, enfrentará a equipe do Oeste na Javari. No primeiro turno, Oeste e Juventus empataram em 2x2, gols de Dudu e Marlon, jogando em Santana de Parnaíba. O Juventus chega embalado por uma importante vitória fora de casa, 1x0 contra o Primavera em Indaiatuba. O Oeste conquistou um importante empate sem gols, contra o Rizipiracicaba jogando fora de casa. O Juventus e Oeste são concorrentes diretos pelas vagas da segunda fase da competição. O Oeste ocupa a quarta colocação com 12 pontos e o Juventus ocupa a terceira colocação com 13 pontos. Juventus e Oeste já se enfrentaram 12 vezes, com 3 vitórias grenás, 3 empates e 6 derrotas. 12 gols marcados e 20 gols sofridos. Em Copas Paulistas, Juventus e Oeste já se enfrentaram 5 vezes, com 1 vitória grená, 2 empates e 2 derrotas. A primeira partida em Copas Paulistas foi no dia 18 de outubro de 2011, derrota em casa por 3x1. Curtam este vídeo, compartilhem, comentem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!